Boa noite a todos, estamos aqui na Avenida Beira Mar, esquina com Rua 107, na Ponta do Francês. Olha, aqui estamos no Projeto Verão Marina Asmar, que está apresentando hoje o ensaio do Bloco Baiacu de Itaipuassu, comemorando o aniversário do mestre Victor Negão. Vamos falar aqui com a presidente do Bloco Baiacu, Úrsula. Como surgiu o Bloco Baiacu e desde quando? O Bloco Baiacu surgiu em 2012, uma reunião de amigos, porque não tinha aqui na nossa área, aqui nessa área de Itaipuassu, um bloco família, um bloco legal, que veio para fazer, junto com a comunidade, a felicidade do povo de Itaipuassu. E quantos integrantes tem nesse bloco? Tem numa base de 5 mil a 6 mil brincantes integrantes, né? Então tá, pessoal, vocês que querem participar, ó, venham falar com a Úrsula. Deixa eu ter o seu contato aqui para quem quiser participar. Nós temos o Face, que é Baiacu Itaipuassu, e temos o WhatsApp, que é o 99973-8997. Isso aí, Úrsula, obrigado. Agora vocês vão acompanhar um pouquinho aqui desse ensaio do Bloco Baiacu. Aqui Vera, Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo. E aí, Paulinho, rei da folia, já que chegou, chegou um grande dia, a nossa festa já vai começar. Só força, só raça, só baiacu, e depois é pau, é vazia. Chegou! E depois é pau, é vazia. E aí, Paulinho, rei da folia, só baiacu, e depois é vazia. Música 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 Música